Venha me mostrar e avançar essa solidão Vamos cantar, vem comigo! Volta pra mim, não dá mais pra mim Eu não fico, não faz assim Vou só ser o outro povo que preciso Volta pra mim, volta Não tem o que não, não vai Eu quero ouvir, hoje eu vou cuidar o seu amor Eu quero ouvir, o meu sorriso não existe Eu quero ouvir, essa vontade Quero chorar, vai mais de felicidade Quero ouvir, o meu sorriso não existe Eu quero ouvir, o meu sorriso não existe Eu quero ouvir, o meu sorriso não existe Eu quero ouvir, o meu sorriso não existe